Comandante Unidade Operacional Bombeiros, Atuala Hira Gnei e Enegnar Fatim, Unidade Operacional Comorodil, Semaranei. Paulo explica o problema neve bombeiros Unidade Operacional Cira enfrenta mas que equipamento neve limitado a nessa viatura está ali no seloctan. Também Paulo explica o enguíra membro Cira barralo o serviço obrigado tem que utilizar este equipamento neve tuangona. Quer dizer que equipamentos bombeiros neve nem desde que a me usa limitado e barra que leu-se doação como foi, Austrália, norte-território como foi a mim, o Portugal, o Japão, o Singapura e o nosso Jaica foi a ajuda a me ver para equipamentos, mas equipamentos neve suficientes também para o prazo e corpo todo, bombeiros de Timor lá e o problema ainda neve. equipamento lá la razoável lá na tamba equipamento leu-se no prazo. Precisa, ato moderniza, falei, equipamento cherné. Então equipamento dele use sete anos, agora bauna dez anos, ato bauna, dezoito anos, quer dizer, equipamento, né? abatido, né? tem que fumar, falei. Mas bem, a me usa na fatia equipamento tuan. A risca, a minha pessoa, a terreno, baileira, se a rala tratamento, trabalho de salva-vidas de pessoas, se a moça belé riscos. Então, também é causa de riscos. Então, a minha tem que seguro, pessoal seguro, mas belé salva-vidas, baima. Se o pessoal é seguro, se a vamos, se a moça a risca ser na vida. Então, ainda nem equipamento cherné tuan, ou não, precisa, a tu, moderniza, falei, equipamento cherné, tu ir plano, né? Vê que a minha oitavo governo, né? Agora é o teu governo. Oitavo governo e a minha plano secretaria do Estado da proteção civil e nem papel, nem ralo plano na prato, moderniza equipamento cherné, desde corpo, bombeiros e a timor, lá, e a moça unidade, ainda nem, e a moça capital, né? Precisa a mente efetivos, precisa a mente equipamentos, precisa modelizar equipamentos. Enquanto o radão, o número pessoal bombeiros, nebehalo o serviço e a unidade operacional, a moça não é entolo nulo, Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém.